Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês as 5 coisas que eu acredito serem essenciais para realizar qualquer sonho. São elas, pensamento, sentimento, palavras, imagens e ação. Então a parte de pensamento tem muito a ver com essa coisa de pensamento positivo, a força do pensamento, que é justamente você mentalizar aquilo que você quer. A parte do sentimento é você sentir aquilo que você quer, você sentir como se já estivesse acontecendo, sentir como se aquilo já fosse verdade. A parte das palavras é aquilo que você diz para os outros. Então, por exemplo, não adianta você ficar mentalizando que eu vou conseguir isso, eu vou conseguir isso, e você sente que você vai conseguir isso, mas você fala para os outros, ah, eu não sei se sou capaz, ou ah, eu não tenho habilidade, ah, eu sou ruim nisso, blá 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 blá. A quarta coisa é a parte de imagens, que é você visualizar aquilo que você quer. Então, às vezes, vamos supor, você quer uma viagem para Bali. Imprime uma foto de Bali e coloca lá no espelho do banheiro, na porta do teu guarda-roupa, um lugar que você veja todos os dias. E a quinta coisa é a ação. Então, é você agir realmente, fazer o plano de ação e tomar os passos para aquilo se tornar realidade mesmo. As cinco coisas têm que funcionar juntas. Não adianta você só pensar, ficar mentalizando, mas você, no fundo, no fundo, não sente que aquilo vai acontecer. Não adianta você só visualizar, só ter a foto e ficar olhando para aquilo, mas você não toma ação, então você fica lá, sentado no sofá, só esperando a coisa vir para a sua vida. As cinco coisas têm que acontecer juntas. A gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais sobre isso no Workshop Mindset dos Sonhadores. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais informações. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.